O que foi? Eu não sei onde é aqui, ok? Não, cuidado com ele Não, tudo bem, eu não quero confusão Não, eu não quero confusão, meu irmão Eu não quero confusão, já falei Onde tu morre, vagabundo? Bora, me dá as coisas, bora Calma, tenha calma, meu irmão Não sei a tua, eu sei tu sou Bora, oneUP스가, mata aqui, bora Não esque uma... Você não... Meu amigo, por favor, se me tire da minha cabeça Não dá procusão Na bar plus Ah, tá bom